Como fazer queijo caseiro com apenas três ingredientes que você tem em casa? Hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a origem dos alimentos que levam para a sua mesa, bem como o valor gasto para preparar as suas refeições. Sendo assim, muita gente está recorrendo a receitas domésticas para aumentar as opções ao longo do dia. E neste caso, você sabe como fazer queijo caseiro? Você pode até considerar algo muito complicado, mas esta é uma receita muito simples e que demanda apenas três ingredientes. Ficou interessado e interessada? Então basta acompanhar o nosso vídeo. Como fazer queijo caseiro com apenas três itens? Ingredientes. Dois litros de água integral, uma xícara de chá de vinagre branco, uma colher de sopa de margarina, sal a gosto. Modo de preparo. Inicialmente, você deve colocar o leite para ferver em uma panela. Ao atingir o ponto de fervura, é preciso desligar o fogo para colocar o vinagre. Em seguida, você deve esperar por alguns minutos para que o queijo possa coalhar e ou talhar. Caso seja necessário, adicione mais vinagre. Posteriormente, você deve coar esse leite com um pano bem limpinho, lembrando sempre de jogar o soro que sair para longe do seu queijo. O próximo passo é usar o liquidificador. Você deve colocar o talho do queijo, o sal, a margarina e bater até que se transforme em uma solução homogênea. Logo após, você necessita levar tudo a um pote e amassar com uma colher. Feche esse recipiente e deixe na geladeira por 120 minutos. É preciso desenformar o queijo bem gelado. Alimento delicioso e caseiro. Após desenformar o seu queijo, você pode utilizar a criatividade para aproveitar esse alimento saboroso e caseiro nas mais variadas receitas frias ou quentes, bem como se deliciar com uma fatia pura sempre que desejar. Gostou de aprender essa técnica de como fazer queijo caseiro? Então você pode aproveitar para compartilhar esse conteúdo com seus amigos e familiares nas redes sociais, agora mesmo! Se você gostou, deixe sua opinião nos comentários. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até breve!